Olha só gente, dois traficantes foram presos aqui na nossa capital Terezina e o nosso amigo Francisco Filho, muito bem acompanhado do nosso amigo do Duca, do Pastor e do Jailson e do Zeca também, né? Tem mais detalhes, quem espalha pra geral é o Rafael. Espalha, Rafael, vai! Policiais civis da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, a DEPRE, que cumpriram mandados de prisão na tarde dessa segunda-feira, dia 27 de setembro. Essas buscas de prisão aconteceram lá na Zona Leste de Terezina. No bairro São João, um homem foi encontrado em sua residência com entorpecentes, foi preso, família toda envolvida, até a sogra. A sogra tem prisão aí domiciliar já decretada, só que encontraram só drogas na casa dele, somente ele veio aqui para a TEPRE. Em seguida, os policiais foram até a Vale do Gavião e lá encontraram mais entorpecentes, desta vez em estufa. Não pode, claro. O homem que foi preso lá estava fazendo o sistema aí de plantação de cannabis, que aprendeu no YouTube, isso ele disse aqui, para a delegada Alexandra Santos. Aprendeu no YouTube esse rapaz que acabou sendo preso também. Foram dois. Nós acompanhamos a chegada deles também lá na central de flagrantes. Inicialmente a gente cumpriu dois mandados de busca na região do bairro São João. Em uma das residências a gente logrou êxito em localizar droga e munição também. Um indivíduo já que vinha sendo investigado pela gente, inclusive já tem outras duas passagens anteriores por tráfico. A família também toda envolvida com tráfico. E aí, posteriormente, nos dirigimos ao bairro Vale do Gavião e lá também logramos êxito na apreensão de maconha, crack e também uma muda de cannabis, sendo cultivada de forma artificial, através de iluminação com lâmpada fluorescente. Então, esse indivíduo também já tem duas passagens por tráfico. É indivíduo que é companheiro de facção, assim como ele informou aqui para a gente. Então, assim, hoje logramos êxito em tirar mais dois indivíduos já bastante envolvidos com o tráfico e circulação. O bairro São João e o segundo foi preso no bairro Vale do Gavião. Você está falando que a família está bem envolvida. Exatamente. Esse do bairro São João, inclusive, foi cumprido busca na casa dele e na casa da sogra, que fica em frente. Também está em prisão domiciliar. O cunhado também já responde. Então, toda a família é envolvida no tráfico. Mas, nessa ocasião de hoje, foi encontrada droga somente na casa dele. Mas, cadê essa modalidade de plantar a droga? É, na casa do indivíduo que foi preso no bairro do Vale do Gavião, ele disse que aprendeu essa técnica no YouTube. Diz que no YouTube tem lá e ele pesquisou. E aí já está utilizando essa forma, né? Porque exige todo um know-how para esse tipo de cultivo da cannabis para ficar melhor, segundo ele informa. Uma estufa e tudo mais? É como se fosse uma estufa, mas sendo de forma bem artesanal. Legenda Adriana Zanotto